Nós já estamos aqui no quarto mês de 2024, o tempo passa rápido, né? Então, se você fez alguma promessa de ano novo, saiba que já passou da hora de começar a cumprir, viu? E sabe o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos? Sair da sua zona de conforto, nem sempre é fácil, mas é muito necessário se você quer mesmo realizar os seus sonhos. Sobre esse assunto, nós temos uma reportagem especial para você. Viver uma vida tranquila e sem muitas aventuras e incertezas é o objetivo de muita gente. E é claro, ter uma rotina é importante, mas quando essa suposta tranquilidade te leva a uma zona de conforto, pode ser prejudicial. A zona de conforto na psicologia, ela é um estado mental, né? Que ela vai garantir para você uma série de coisas que você entende como benéficas, que é o quê? É a redução do medo, redução da ansiedade, redução do enfrentamento. Mas, isso em contrapartida, existem situações também que trazem sérios malefícios de uma maneira psicologicamente falando, né? Que é o quê? É a ausência do autoconhecimento, né? Você permanece por muito tempo na zona de conforto, você vai passar muito tempo sem promover o autoconhecimento através de algumas mudanças diárias. No dia a dia, a autoanálise fica em segundo plano e é fácil permanecer em situações desagradáveis, porém familiares, do que enfrentar o que é novo. Essa zona de conforto, ela é importante desde que sejam em rotinas, né? Coisas diárias que te mantenham ali, que te deixam seguro, confortável. Mas, quando isso ultrapassa esses limites, né? Vai te deixando nessa zona de conforto que vai trazer consequências, por exemplo, como isolamento social, possível depressão, ansiedade. E como perceber que você já chegou na zona de conforto? Uma das primeiras dicas, né? É observar bem a sua rotina, né? Tentar de forma gradual, colocar algumas atividades que venham a somar, né? O hábito da leitura, a atividade física. Muitas das vezes, conseguir sair daquele lugar comum é difícil. Mas, existem ações que podem ajudar nesse caminho de autoconhecimento. Observar aquilo que você costumava fazer quando mais jovem, né? Aquilo que você não conseguiu conquistar, mas que você vê que ainda é tempo. Isso são os primeiros passos, né? A outra coisa também é buscar a orientação de um psicólogo. É importante fazer a terapia, porque a terapia também, ela ajuda no processo de autoconhecimento, que ele é contínuo, né? Ele se modifica a cada dia. Tá aí, gente. A informação pra você, quarto mês do ano, ainda dá tempo, ainda dá tempo, viu? Se organizar direitinho pra cumprir todas essas metas.